E diante do aumento das filas que nós vimos nos postos de combustíveis, o que o Governo do Estado fez? Hoje pela manhã já publicou um decreto para priorizar os serviços de saúde, segurança e abastecimento. Algo que, como nós estamos vendo aqui no Cidade, já está evoluindo, normalmente com a liberação dos caminhões saindo das distribuidoras. Mas também foi instalado um gabinete na sede da Defesa Civil para coordenar as ações de segurança pública. A Vanessa da Rocha acompanhou e traz a informação na reportagem. O decreto foi publicado numa edição extra do Diário Oficial do Estado. O documento diz que carros da saúde, como ambulâncias e veículos que carregam insumos da vacinação, devem ser priorizados. Carros das forças de segurança, como as polícias, militar, civil, rodoviária, corpo de bombeiros e IGP, também têm prioridade. Aqui na Defesa Civil foi instalado um centro de controle e operações. O objetivo é integrar as ações de segurança pública e garantir a manutenção dos serviços essenciais. O coordenador do Colegiado de Segurança Pública do Estado está gerenciando as ações integradas de segurança. Você tem diversos pontos de bloqueio no Estado, mas que não existe uma coordenação. Então, esses pontos são mais difíceis de você chegar a quem está responsável por aquele bloqueio para conversar, dialogar e buscar que tudo volte à normalidade. Então, isso dificulta um pouco, mas ponto a ponto nós estamos percorridos, a Polícia Federal nos rodovias federais, a Polícia Militar nos rodovias estaduais, buscando contato com esses manifestantes e buscando que eles voltem à normalidade e o cidadão possa não ser prejudicado. Uma coletiva de imprensa, no início da tarde, detalhou as ações. O decreto também direciona a fiscalização do PROCON para evitar preços abusivos nos postos de combustíveis.